Música Iniciei na Paraná Equipamentos no dia 2 de agosto de 1965, que por coincidência hoje, neste dia da gravação, é dia 2 de agosto. Então, estamos completando 47 anos. Com muito orgulho eu trabalho aqui, com muita satisfação, e quero dizer que comecei na Paraná Equipamentos na emissão de notas fiscais. Naquela época, as notas fiscais não é a moleza de hoje, viu? Naquela época, você emitia uma nota fiscal em 8 vias. Você tinha que apertar porque era carbonado. Você tinha que preencher desde o cabeçalho, quantidade, número de peça, o valor unitário, total, impostos calculados. Então, isso realmente era bastante demorado. E você sentava na frente do cliente. E o cliente ficava até cobrando, vai demorar. E sempre, com o tempo a gente conseguiu fazer bem feito e estamos aí. Partindo dali, na década de 80, eu fui transferido para o Kardex. O que é o Kardex? Pessoal novo aí, não pode ser, mas o Kardex é um fichário, que controlava ali mais ou menos, na época, 2 mil itens, 3 mil itens. E ali você dá a entrada e saída das peças do estoque. Você controlava a quantidade do estoque, a localização da peça no armazém, você tinha os valores, tinha os preços que você tinha que passar para o documento, que depois a pessoa, outra pessoa, emitia a nota, né? Então, esses PP, ele encaminhava uma via para a nota fiscal e outra via para o armazém para separar as peças. Não é muito diferente do que algumas coisas que acontecem hoje, mas é outro padrão. Hoje não é mais manual, é tudo computador, né? Mas naquela época era tudo manual. E a gente tinha que correr e batalhar para poder atender à exigência da época. A parceria entre Paraná Equipamentos, PESA e a Caterpillar só tem que dar certo. Só deu certo e vai dar certo. Por quê? Porque são duas empresas excepcionais. A Caterpillar lida em mundial na venda de equipamentos pesados. A Paraná Equipamentos acompanha a Caterpillar para ser o melhor, um grande revendedor. A Paraná Equipamentos e a Caterpillar, eles sempre estão em negociações para atingir o cliente final. Porque nós todos dependemos de quem? Do nosso patrão, quem é? É o cliente. Minha trajetória na Paraná Equipamentos, eu considero como sucesso. Sucesso por quê? Porque eu tenho respeito dos superiores, dos subordinados. e junto com a minha família, eu consegui dar para os meus três filhos curso superior. Isso graças ao trabalho da Paraná Equipamentos. Eu ainda espero dar mais minha colaboração por alguns anos aqui na Paraná Equipamentos. Uma empresa que eu admiro muito, que eu respeito, que eu sou respeitado. Então, ajudar essa gurizada que está vindo aí a ter comprometimento no trabalho. e considero o seguinte, as pessoas, a gente passa a admirar demais a empresa que se trabalha. Eu praticamente, aqui é a minha segunda casa. A primeira, é dividida entre a minha família e a pesa. É tudo, minha gente. Tem o Atlético no meio, né? Mas entre os três, aí são as coisas mais importantes da minha vida. Então, eu, enquanto eu tiver saúde e vontade de trabalho, eu gostaria de ficar trabalhando, ensinando a gurizada. E vamos para frente. E vamos para frente. E vamos para frente.